Se você mora, se você chora, bem curando, bem pertinho de você Mas se você mora, se você chora, bem curando, bem pertinho de você Olha, desce e vou, desce e vou, vem te ligar e já vai receber Desce e vou, desce e vou, vem te ligar e já vai receber Olha, desce e vou, desce e vou, vem te ligar e já vai receber Olha, desce e vou, desce e vou, vem te ligar e já vai Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento, um movimento aqui nesse lugar Vou pedir a Deus para fazer um movimento, um movimento aqui nesse lugar Vou pedir, já vai receber E cada forma da gêmea, ei, já vai receber Eu vou, desce e vou, desce e vou, vem te ligar e já vai receber Eu vou, desce e vou, desce e vou, vem te ligar e já vai receber Eu vou, desce e vou, desce e vou, vem te ligar e já vai receber